Olá! Bem-vindo ao canal! Eu sou Rosana Fortunato e no vídeo de hoje eu vou estar montando uma mesa de feijoada. Se você gosta da comida brasileira, amante da feijoada, vamos hoje a uma mesa espetacular de feijoada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, ative o sininho de notificações porque aí toda semana nós temos vídeo e você vai ser notificado e não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos agora à montagem da mesa? Nós vamos iniciar a arrumação da nossa mesa arrumando os nossos guardanapos. Vou estar usando os guardanapos bege e esse lindo PG com arranjo de flores. Então, vamos lá? Vou estar colocando ele no centro, bem descontraído mesmo. Vou botar na outra posição. Você vai ao centro do guardanapo, coloca o dedo assim e puxa e deixa ele naquela arrumaçãozinha bem descontraída. Então, vamos lá. Bom, nossos guardanapos já estão prontinhos. Agora, nós vamos dar início à arrumação da mesa. Então, vamos iniciar com a toalha de mesa, que vai ser hoje uma toalha americana, né? O jogo americano, né? É formado de várias toalhas americanas. E hoje eu vou montar uma mesa para seis lugares. Vou botar ele caidinho assim, ó, para dar uma graça na mesa. Então, nós vamos estar utilizando nessa mesa essa louça em cerâmica. Também um tom tijouro, muito bonita. E um tom que está usando muito, esse tom mais terroso, né? Está muito em alta. E combina com muita coisa. Gosto muito desses tons. Que são bem versátil na mesa, né? E esse estilo de prato, ó, com esse desenho, você pode dar aqui a etiqueta, porque isso aqui nós estamos fazendo em uma mesa. É demonstrando as louças que a gente tem em uma discaria para venda, né? Então, esse prato você pode estar usando dessa forma, de lado. Então, eu te dou, assim, várias opções. Você muda a cara da mesa, né? Mudando a posição do prato. Ele é bem versátil também. Então, vamos lá. Agora, vou estar colocando os nossos talheres. Nosso talher de bambu. Faca do lado direito e gato do lado esquerdo. E a faca sempre lembrando que o corte é virado para o prato. As taças é sempre do lado direito. Essas são as nossas taças pico de abacaxi âmbar metalizada. Que estão, assim, muito, muito em alta também e muito bonita, né? Bom, como vai ser uma mesa de feijoada, aqui nós vamos agora colocar as nossas louças, né, de feijoada. Olha essa travessa, né, que é um, um, quase com rixô, né? Não é um rixô porque não tem a parte para aquecer. Mas é uma travessa com tampa, olha que linda, para você colocar a feijoada. Esse porquinho, ó. Agora, ele assim, peinadinho. Aí, toda essa linha nós temos, né? Olha que graça, essa panelinha também, que você pode estar colocando uma farofa, um arroz, né? Ó, a caçarolinha. Pode ser o arroz aqui e a farofinha ali. Então, nós temos o mini porquinho, que é um bowl em forma de porquinho. Olha que lindo também. E você pode estar colocando, é... uma couve à mineira, né? Que se usa muito na feijoada. Isso você vai fazer, vai usar as louças conforme a quantidade de pessoas na sua mesa e vai usando, né? Pelo tamanho, né? Aquilo que você vai gastar mais, né? Na refeição. Aqui nós temos também uma travessinha em forma de porquinho, que você pode estar usando para colocar uma laranja picadinha, que a feijoada sempre pede uma laranja, que é ideal, né? Que ajuda muito na digestão. E, ou até mesmo, ó, uma outra sugestão. Você usar para você colocar com descanso nos talheres. Ó, vamos lá. A colcha da feijoada, você pode estar colocando aqui em cima. As colheres. Então, são opções para você usar. E pode ser também com uma saladinha, né? Dependendo do cardápio que você vai fazer para acompanhar a sua feijoada. Então, esses aqui são os itens, né? Para você servir a sua feijoada. Agora, vamos colocar os nossos guardanapos. O guardanapo já está prontinho, né? Vamos colocar aqui ao lado do nosso grafo, que é o lado esquerdo do prato. E olha como ficou bonita a nossa mesa de feijoada. E nós temos também o pratinho, né? De sobremesa. Dessa linha. Aqui vai os pratos de sobremesa. Está vendo? Acompanhando. E como a gente não vai servir a entrada. Então, não coloquei aqui na mesa. Eu vou deixar na minha bancada, tá? Ali você pode colocar uma bancada usando para você colocar as bebidas, o prato para a sobremesa, a sobremesa. Então, você pode ter uma mesa de apoio. Pode ser uma bancada ou uma outra mesinha que você tenha na sua sala de jantar. Então, isso é uma mesa bem brasileira, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa sugestão. Nós temos todo esse material aqui disponível para a venda na lambiscaria. E nós temos, inclusive, ele em outras cores, tá? Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, se inscreve lá no Instagram. Segue a gente lá que toda semana a gente posta as novidades lá. Muita louça bonita, muita coisa. Trabalhamos com live, vendemos através de live. Se inscreve lá que você vai conseguir fazer suas compras e vai poder estar sempre atualizado no que diz respeito à mesa posta, as tendências. A gente está sempre postando lá. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça. Dá uma curtida que você vai ajudar o canal a crescer. E compartilha com os amigos. Indique as amigas do canal. Indique o Instagram, né? O nosso Instagram, que é o Barropa Lambiscaria. E, às vezes, você vai achar muitas coisas bonitas lá e com o excelente preço que nós temos. Então, eu vou aguardar você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho